Olá, você curte o canal do New Food, tudo bem? Hoje é dia de suvaco de cobra. É isso mesmo, suvaco de cobra. Roda a vinheta. Galera, é isso mesmo que você ouviu. Suvaco de cobra. Já viu suvaco de cobra? Hoje você vai ver. É um prato típico da Paraíba. E vou fazer no disco de arado. Vamos lá? E os ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo. Confere lá. Galera, e antes de começar o vídeo, vamos lá. Você já é inscrito no canal? Não? Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o vídeo novo assim que for publicado. Compartilha, comenta, manda suas receitas aqui para mim. Tenho o maior prazer de fazer ou no disco de arado, ou na churrasqueira, ou no fogão, onde for. Vamos lá? Bom, vamos começar com um pouco de manteiga de garrafa. Não pode faltar manteiga de garrafa nessa receita, viu gente? Manteiga de garrafa colocada, aquecida. Nós vamos agora acrescentar o queijo coalho para dar uma selada no nosso queijo coalho. Vai virando eles, para dourar todos os lados. Olha como já vai ficando uma cor bonita, gente. Bom, o queijo coalho já está dourado. Nossa, pode dourar um pouco mais. Vamos reservar agora o queijo selado. Colocar mais um pouquinho de manteiga de garrafa. Vamos colocar três dentes fatiados de alho, tá gente? Pode ser picado também. Nossa, o cheirinho aqui, gente. O queijo já está meio fritinho, não está queimando. Aí você já entra com a cebola. Coloquei duas cebolas. Uma roxa e uma branca. Pequena, tá? Aí você corta do jeito que você achar melhor. A cebola vai soltar um pouco de água, né? Enquanto ela refoga. Cebola já refogada com alho. A gente vai entrar agora com a carne seca. Desfiada. Carne seca, gente. Eu comprei aquela carne seca. E você sabe como é que é. Para dessalgar a carne seca, o sal tira o sal. Então você coloca a carne. Corta ela. Dá uma lavadinha nela. Pota para ferver na água. Ferveu. Você vai e coloca uma colher de sopa de sal. Pode ser besteira, né? Mas é verdade, gente. O sal tira o sal. Aí depois é só cozinhar de 15 a 20 minutos na panela de pressão. E você consegue uma carne seca desfiada. Foi meio quilo de carne seca aqui, gente. É lógico que não podia faltar também numa carne seca, né? Você botar uma cachaçinha, né? Um taiozinho só. Só para... Que cheiro bom aqui, gente. É um prato rápido. A carne já está praticamente pronta. É mais para dar uma... Uma pequena refogada. Aí a cachaça vai evaporando, gente. Não fica com gosto de cachaça não, viu? A carne selou. Vamos abrir aqui no meio. Afastar aqui, ó. Para a gente entrar com o resto dos ingredientes. Ela já está num ponto bom. Vamos só limpar aqui assim, ó. Lógico. Mais um pouco de manteiga de garrafa. Aí você entra com os pimentões. Foi um pimentão vermelho, um verde e um amarelo, tá? Deixa eu refogar um pouco aqui. Pimentão refogado. Dois tomates picados. Aqui você já pode colocar o milho também. Uma lata de milho cozido. Com umas duas folhinhas. Duas ou três folhinhas de louro. É opcional, tá, gente? Põe quem quiser. Uma pimenta dedo de moça picado. Sem semente. Para ficar um pouco menos ardido. Não é todo mundo que aprecia, né, gente? Um pouquinho de manteiga de garrafa. Bom, você viu que está bem refogado já, né? Pimentão. Pimentão. Tomate. Agora a gente vai juntar tudo, ó. Vamos juntar a carne. Misturar tudo agora, gente. E tem mais. Tchau, gente. Rapaz, que cheiro bom isso aqui. Agora você pode, estou usando da tempera do campo, um pouquinho de pimenta do reino moída. Aqui a gente adora, então põe quem quiser, tá gente? Tempero do campo, sempre uma parceira com a gente aqui no canal. E vou também colocar um pouquinho de coentro, grão de coentro moído. Porque comida nordestina sem coentro, pode ser o fresco também, viu gente? É que eu estava sem fresco aqui, estou usando da tempera do campo, o coentro em grãos moído na hora. Vou entrar também com os tomatinhos cereja, tá? Só para dar um colorido a mais aí. E quem gosta pode cortar, eu estou fazendo ele inteiro mesmo. É tudo orgânico esse tomatinho aqui, eu ganhei de um produtor. Bonito o prato, né? Agora você pode colocar um pouquinho de água, porque como é um prato meio úmido, pode colocar um copo de água para ele dar uma... Cozinhar tudo junto. Agregar o sabor. Agora você entra com ovo de codorna, tá bem? Esse ovo de codorna aqui, quem mandou foi a Associação de Convivência Novo Tempo, lá de Araçoiaba da Serra. Eles têm lá umas codornas. E o pessoal lá forneceu aí para mim uns ovinhos de codorna. Entra com cheiro verde também, à vontade, tá gente? E por último, vó, queijinho, coalho, todo selado. A gente sela aí, ó, que fica bem mais intenso e gostoso, hein? Viu como é fácil, gente? É bem simples, hein? Não tem segredo não o nosso sovaco de cobra, hein? Deixar ele cozinhar um pouquinho e já era, tá pronto. Pronto o nosso sovaco de cobra. Olha aí, gente! Tá pronto o nosso sovaco de cobra. Vamos experimentar? Bom, vamos servir aqui um pouquinho desse... Desse prato típico paraibano, né? Sovaco de cobra, vai ver. Chegou a hora mais esperada, né, gente? Vamos experimentar o tal sovaco de cobra, né? Se em qualquer restaurante da Paraíba, você encontra esse prato. Vamos ver. Hum, cheiro é bom, hein? Gente, que sabor! Esse queijo coalho, então... Hum... Na manteiga de garrafa, dá uma... Toda a diferença. Vocês viram que eu não coloquei sal na receita. A carne seca, ela acaba tendo um pouquinho de sal. Os outros ingredientes também, então ficou na medida certa. No meu gosto, tá bom. Se quiser colocar um pouco mais de sal, fica à vontade. Hum... Acompanha com um arroz. Hum... Nossa! Sovaco de cobra, aprovado! Bom, gente, muito bom, viu? Recomendo mais um prato para você fazer aí, para a sua família, que eles vão adorar. Sovaco de cobra. É, eu vi algumas pesquisas na internet, é meio confuso, tá? A origem do nome. É, dá uma olhadinha aí para você ver. Pesquisa para você ver. Não tem muito... Muito nexo, não, a... O tal sovaco de cobra com o prato. Não tem nada de cobra aqui. Mas, você já viu o sovaco de cobra? Não? Eu também não. Eu fiz no disco de arado, mas você pode fazer em uma panela qualquer, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Hoje com vocês, aqui no canal do New Food, sovaco de cobra. É isso mesmo, sovaco de cobra. Até a próxima. Valeu! Vou comer um pouco aqui, que tá bom, hein? Hum... O que eu já conheço? Não tem nada. É isso mesmo. Cuidado. Não tem nada. Não tem nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri